Céu das 13 horas e 50 minutos, o sol está encoberto por nuvens. Céu das 13 horas e 50 minutos, o sol está encoberto por nuvens. Céu das 13 horas e 50 minutos, o sol está encoberto por nuvens. Céu das 13 horas e 50 minutos, o sol está encoberto por nuvens. Suberto que as pombas e os passarinhos estão alvoroçados.